E aí pessoal, esse piau aqui ele quase pega no meu rosto, olha aí, olha o tamanho dele, ele veio, meu irmão, tava aqui, vem assim assim, aí eu virei um pouquinho assim, aí ele bateu na palma da minha mão, com tudo, olha, piauzão flamengo gigante, olha aí, meu pai acabou de perder um, eu acho que era um piau bem grande, que ele foi e voltou, foi e voltou, dentro da água, o bicho, e o meu pai perdeu, ele é ligeiro demais, o que é isso, o piau, dentro da água é interessante, né, negócio bem aqui assim, foi e voltou, foi e voltou e peguei o piau, aí, peraí, deixa eu acalmar ele aqui, vamos poder pegar ele, para mostrar para vocês galera, calma piau, calma piau, calma piau, ele é bem grande, olha aí, piau gigante, Pois é galera, meu pai perdeu o piau, ali, provavelmente era um piau, e aí eu consegui pegar o outro piau aqui, pois, olha aí, eu vou colocar ele aqui no balde aqui, para a gente continuar pescando, dá certo a gente pegar mais alguns, antes do final da pescaria, jogar lá no balde aqui, mostrar para vocês, a câmera da frente agora, a câmera da frente, beleza galera, galera, pessoal abençoado aí do canal, isso vai pegar algum ali, para não poder mostrar, alô galera,